O nosso partido valoriza o compromisso com o próximo, defendendo a família como base da sociedade. O Rio de Janeiro precisa avançar. A mudança começa com você. Felice é o Republicanos. Aqui você é 10. Aqui é Zé Augusto, presidente municipal do Republicanos em Angra dos Reis. Nosso partido precisa de pessoas comprometidas que queiram fazer a diferença e que acreditem em valores sólidos. Se você se identifica com essas características, ganha para o 10. Obrigado.